Boa noite, boa noite a quem nos ouve, boa noite aos colegas. O primeiro assunto, o assunto do dia, foi a queda da liminar da gota. Em São Paulo, eu acho que todos nós, vereadores, iríamos ler o parecer do juiz em São Paulo e pensar como é diferente, parece que a justiça em São Paulo, de Araraquara, não é? É estranho. É a segunda liminar, a segunda coisa que vai para lá e se cai, de maneira contundente. A liminar mostra um bom senso. Olha, na semana passada eu fiz um pronunciamento sobre esse assunto, exatamente sobre o que está colocado ali. de como as autoridades de uma determinada cidade ou de uma determinada região devem pensar nas instituições que nela compõem, que nela são importantes. A pessoa que assina liminar parece até que conhece bem Araraquara. Muito mais até do que algumas pessoas que aqui vivem por muito tempo. Então, não existe justificativa para determinados tipos de colocações. Nós estamos em um país democrático onde todo mundo tem o direito de defesa. E eu acho extremamente estranho se tomarem medidas sem o direito de defesa. Então, quer dizer, fazendo-se pré-julgamentos e, mais uma vez, botando o nome de uma instituição em jogo. Então, a gente queria, hoje, seguir no mesmo caminho que o líder do governo, o vereador Boi, colocou, dizendo que hoje, na saúde, problemas existem. E também lembrando palavras do presidente, na semana passada, quando ele disse que ele duvida que as pessoas que hoje fazem parte do sistema gota tenham qualquer má intenção, qualquer anseio de dano ao horário público ou às leis. Então, até pelo nome dessas pessoas e pelo passado dessas pessoas. Então, sei lá. Mas essa liminada segunda, que é caçada em São Paulo, já, leva a gente a pensar e nos dá o direito a começar a pensar de uma forma até diferente. O segundo assunto é sobre o que está se falando aqui, hoje, realmente, em vários lugares, até no hospital onde a gente foi, hoje estava saindo o assunto sobre os jogos universitários. E eu entendo, talvez eu entenda de uma maneira um pouco diferente, afinal, nós estamos em um país democrático, e aí isso nos dá o direito, às vezes, até de discordar. Então, eu acredito no seguinte, quando você reúne-se, reúne, no mesmo lugar, muitas pessoas de diferentes localidades, diferentes origens, para um tipo de evento como esse, problemas sempre vão acontecer. Podem ser das mais variadas tendências, das mais variados índices. Só não acontece para quem não faz. A maneira de você não ter problema é não fazer. Aí não vai ter. De qualquer maneira, eu sei que essa não é a índole e nunca vai ser do meu amigo Sabonete, que hoje responde pela Secretaria de Esportes. Entendo que, dentro do possível, dentro daquilo que se pode esperar, ele procurou, de uma maneira, dentro das suas possibilidades, prevê determinados tipos de acontecimentos. Agora, gente, quando você vai em um lugar, e aqui todo mundo tem experiência nisso aí, quando você vai em um lugar onde existem pessoas que querem aprontar, você pode fazer o que você quiser. Você pode botar o exército de prontidade. Aí, se põe o exército, vamos falar que a gente está cerceando a liberdade de expressão e de ação. Então, determinadas coisas acontecem ao acaso. São difíceis de prever. Principalmente quando você reúne muita gente, e vocês viram, pelos pronunciamentos aí, de várias pessoas que tiveram contato com inúmeras pessoas que viveram esses jogos, a expectativa altamente positiva disso aí, do evento. Acredito que, no dia 1º de maio, é óbvio, vão tentar também se tomar medidas preventivas. Mas também acredito que, por mais que você faça, podem acontecer fatos, a revelia. Basta olhar-se torto para alguém ou, de repente, se perder um jogo. Agora, até o espírito, e aqui eu já fui universitário, participei de jogos, de repente, o espírito do jogo, dependendo das medidas que se façam, aqui que se tomem, se perca até o espírito do jogo. Você botar dentro de um ginásio, de um gigantão, dez policial armado, quer dizer, se alguma vez, amigo La Pena, você foi a algum lugar, a alguns jogos, você participou de vários, eu também, que tinha polícia, que tinha ostensivo em algum, alguma cidade interior de São Paulo? Nunca. Eu nunca fui. E, agora, você tentar, imaginem, imaginem a situação, por exemplo, no Ieba, 100, 150, 200, 400 pessoas dormindo lá, você mandar dois camburão da polícia para mandar o pessoal ficar quieto. Eu não queria estar na pele de nenhum policial desse. Eu já dormi em escola e eu sei como eles seriam recebidos. E qual seria a manchete no jornal no outro dia. Então, eu acho que são situações difíceis, são situações que, por mais... Mais um minuto. que são difíceis de se prever. Não sabia, por exemplo, que o nosso presidente tinha essa experiência nesses eventos. Acredito, inclusive, na sua amizade ao secretário Sabonete. E acho que o presidente pode, até de uma maneira extremamente construtiva, conversar com o Sabonete e dar sugestões, ainda mais de quem já fez eventos de tão grande porte. e, sei lá, de qualquer maneira, Sabonete, parabéns. Parabéns. Só quem faz que corre esses riscos. E eu sei que você vai continuar fazendo. o Frederico e o professor e o professor em Santaam e o professor